Favoritas para Batgirl, Flamengo no LOLzinho, Game of Thrones com filme por semana e esse é o Nerdista Diário. E parece que não é só você que vai jogar aquele LOLzinho ocasional. O vice-presidente do Market Flamengo deixou escapar no Twitter que o clube também vai entrar com tudo no esporte. Chora Mariana! Ele comentou no Twitter, na minha época LOL era, eu tô rindo muito. Agora é uma nova modalidade do Mengão. E continuou, tomei uma chamada da minha comunicação aqui porque não me contive. Ainda bem que tem mais, muito mais. Muito mais? Será que significa que o Flamengo vai ter times de outros jogos competitivos como Dota, Overwatch, Counter-Strike? Vale lembrar que vários clubes daqui de fora já se organizam para o esporte, como Paris Saint-Germain, Santos, Schalke 04 e Manchester City, entre outros. Quem serão os cartolas do esporte? Game of Thrones pode ter apenas duas temporadas curtas, mas parece que os episódios serão muito mais longos. Na Con of Thrones, uma convenção apenas de Game of Thrones, a sound designer da série Paula Fairfield comentou em um painel que o final da sétima temporada terá 82 minutos e que na temporada final eles estão considerando fazer cada episódio ser um longa, ou seja, mais de uma hora de duração. Se isso for verdade, a temporada 8 pode ter apenas 6 episódios, mas não será por isso que ela vai ser muito menor do que as outras. Pode vir que tá pouco, HBO! No plot twist interessante, um rumor chamou atenção no final de semana passado, na gringa e agora no Brasil. Em um sub-fórum do Reddit chamado DCU Leaks, alguém que diz ser amigo do artista que fará arte conceitual de Batgirl listou uma série de atrizes que terão artes conceituais para o papel e são as mais fortes candidatas. Entre elas estão Emma Roberts, sobrinha de Julia Roberts, Naomi Scott, a Ranger Rosa do Power Rangers, Jane Levi de Suburgatory Evil Dead e Elle Fanning de Super 8 e Demônio de Neon. Mas a grandissíssima favorita por essa fonte ainda seria Catherine Langford, que interpreta a suicida Hannah Baker em 30 Reasons Why e foi sucesso esse ano na Netflix. Claro que isso tudo é um grande rumor de Reddit, mas e aí, concorda com as candidatas? Qual a sua favorita? E é isso, lembre-se de curtir ou se inscrever porque todos os dias temos notícias no YouTube. Até a próxima e não se esqueçam de conferir outros vídeos. E até a próxima e não se esqueçam de conferir outros vídeos.